Pelo menos 17 pessoas morreram, mais de 40 ficaram feridas num acidente ferroviário em Karachi, cidade portuária do sul do Paquistão, de acordo com um comunicado do hospital local. Um comboio de passageiros que partira de Multan, cidade do Penjab, colidiu com outro vindo de Lahore que estava parado na estação de Yumagot. Gruas tentam remover as carruagens da linha e resgatar os passageiros que se encontram presos no interior. O coordenador distrital em Karachi, Nassir Nazer, disse à agência AFP que havia provavelmente cerca de mil passageiros nos dois comboios. Os acidentes ferroviários são comuns no Paquistão por falta de investimento e má gestão.